O Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, emitiu alerta de chuvas intensas em diversas regiões do país até o final do mês. Algumas regiões devem ter volume de chuvas acima do esperado. Nuvens pesadas podem ser sinônimo de chuva forte. Aprender a reconhecer os sinais da natureza pode salvar vidas. No Brasil, o Instituto Nacional de Meteorologia é o responsável por monitorar as condições climáticas. A escala de perigo do IMET é composta por três tipos de alerta. Amarelo, quando há risco moderado e é recomendado que o cidadão monitore a situação. Laranja, quando o risco é alto e é provável que o cidadão tenha de agir com urgência. E vermelho, quando o risco de uma situação meteorológica levar perigos à população é muito alto e o cidadão deve tomar alguma medida de emergência. Essa nomenclatura é uma nomenclatura internacional pela Organização Mundial de Meteorologia, de acordo com o fenômeno. Quando existe perigo, a Defesa Civil emite alertas de texto para os celulares cadastrados. Para receber, basta mandar o CEP do local que deseja monitorar para o número 40199. E ao ser informado do perigo, o cidadão precisa agir. São muitos os tipos de alertas, são muitos os tipos de desastres e para cada um as pessoas devem adotar as medidas de proteção que são recomendadas logo após a emissão desses sinais. Quando os estragos são grandes, o Ministério do Desenvolvimento Regional costuma entrar em cena com ajuda financeira. É o caso de municípios da Bahia, do norte de Minas Gerais e do norte do Espírito Santo, atingidos este ano por fortes chuvas. Produtores rurais e empreendedores dessas regiões terão acesso a linhas de crédito com condições especiais. Se propiciar o crédito de uma forma subsidiada e com condições de pagamento mais favoráveis, com certeza alavanca esse processo e eu diria que apressa esse processo.